Olá pessoal, tudo bom com vocês, pessoal? Bom dia, eu espero que esteja tudo bem, todo mundo com saúde. Aqui hoje é um domingo, né? E nós estamos na lua nova, pessoal, de junho, né? Eu vou falar sobre as minhas experiências, pessoal, com essa lua, sabe? Eu chulei assim, ó, todos os anos, não gosto do inverno, mas gosto da lua nova de maio e da lua nova de junho, pessoal. Que tudo que eu podo, assim, ó, vem grandemente, cresce muito depois, pro lado da primavera, né? E verão cresce abundantemente. Então, pessoal, eu tô com esse lírio aqui, ó, como vocês podem ver, ó, ele tá com umas folhas machucadas e tem umas folhas muito velhas, ó, que daí só fica puxando a energia, então lá pra baixo, ó, não há necessidade mais de estar aqui. E aquele lírio gigante que eu fiz, né, o vídeo do, dos lírios que eu tenho, né? E aqui, pessoal, então eu vou, ó, peguei o estilete, né? Tô desinfetando ele, ó, passei um álcool nele e vou, vou tirar essas folhas, pessoal, que tão machucadas, assim, sabe? O meu nome é Sandra, né, pra quem não me conhece, sou do canal Sandra Bandeira Família e Natureza, e tá o meu filho aqui, querido, também. Dá um bom dia aí, Silvio, pessoal, Silvio. Bom dia, pessoal, tudo bem? O Silvio também tem, né, dois canais, né, Silvio? Sim. É, Silvio, trailer é movimento, né, pra quem gosta de pesca, e Silvio, segredos da oficina. Isso, pessoal. Então, vamos lá, prestigiar, pessoal, o canal dele, que é um canal de muita, ele ensina muita coisa sobre a mecânica, assim, vocês que têm filho, marido, curioso sobre a mecânica, sobre os carros, assim, as dicas que ele dá, pessoal, ele é um ótimo profissional, não é por ser meu filho, porque senão eu nem falaria, e vale a pena muito ir lá, pessoal. Tá, então vamos lá o nosso foco, pessoal, que é a poda, né? Eu tô aqui com esse aqui, pessoal, ó, esse aqui é a mudinha que eu ganhei, é filho desse aqui, que a vó Glória me deu, né? Então, eu vou litar com umas folhinhas feias aqui, ó, que eu não sei se eu, quando eu trouxe ele aqui pra área, se o, se queimou, né, se o sol daqui queimou, que tem uma janelinha aqui que entra só, não sei se queimou, pessoal. Então, eu vou tirar aqui, ó, bem embaixo, as folhinhas essas que estão machucadas, ó, vai parada aí de, é inverno, né, tá pra entrar aí, o inverno oficial entra agora dia, dia 21, essa aqui que dó, pessoal, ó, mas eu vou ter que tirar ela, porque ela vai, assim eu já mexo na planta mesmo, né, essa lua que é boa, maravilhosa, e já vai mexer com ela pra ela vir abundantemente, pode olhar, pessoal, ó, depois eu mostro eles pra vocês. Eu deixei ele com três folhinhas, ó, três folhinhas só, essas aqui que já estavam e aquela ali. Tirei duas folhas, depois eu vou mostrar a diferença pra vocês, olha, pessoal, isso aí é uma experiência minha, eu não tenho base, assim, ah, cientificamente eu venho mostrar pra vocês, não. Isso aqui é anos e muitos anos que eu faço, e olha, pessoal, eu já tô com... Ontem, ontem, né, se eu acho que foi, que fiz 64 anos, né, dia 2, pessoal. Dia 2 de junho. Dia 2 de junho eu fiz 64 anos. Então, todos os anos, assim, eu tenho ótimas experiências nessa lua nova de maio e a de junho. Daí tava chovendo muito e coisas eu deixei pra mexer. Agora, na de junho, que era a última lua, olha, pessoal, se machucou ali, eu vou tirar a mesa. Isso aqui eu... Ontem, depois que o meu filho disse, vai, mãe, porque a senhora não mostrou pro pessoal, isso aqui é uma mini rosa pendente. Ela tava com os galhos enormes, acho que uns 80 centímetros. Daí eu podei, pessoal, ó, eu zerei. Só que agora o que que eu vou fazer, eu tô mostrando pra vocês, pra depois mostrar ela, o jeito que ela vai ficar, o tanto que ela vai crescer, pessoal, ó. Lua nova de junho. Maravilhosa. Eu amo esse mês pra poda de tudo, pessoal. Poder a minha pitangueira. Tudo que eu tenho de poda, eu espero essa época do ano pra podar. Então, pessoal, vou limpar de novo aqui o... O coisa, né, que eu cortei aquele ali. Tá esterilizado. Ai, gente, dói. Dá dó, né? Vamos ali no fundo, se vir, ó. Vê se tu consegue... É muito grande, né, pessoal? Ele é lindo, maravilhoso. Eu vou ir lá embaixo, pessoal, ó, da... Da... Perto da raiz, ó. Que daí vai tirar o... Aqui fica muito escudo a filmar e não tem como mostrar. Pois é, né? Tô tentando fazer o melhor, pessoal, pra você conseguir ver bem, mas... Não sei se vai dar. É grande, pessoal. Ó, tirei, tá lá os buraquinhos, dá pra mostrar, ó, só. Ó lá, pessoal, ó. Tirei essas duas aqui, ó. Que dó, né? Mas são as mais velhas e... E é bom mexer. Aqui já tem uma seca. Uma vez me disseram que deixava isso aqui, que nascia outra dentro. Eu fui pesquisar e não é assim. Por isso que eu gosto de ensinar o que é correto. Vai nascer só das do meia. Essa aqui, o que tinha que dar, já deu, ó. Eu até tinha apodado assim. Antes, mas agora... Tô aqui tirando, ó, pessoal. As que eu tinha deixado. Tenho que cuidar pra não pegar na que eu não vou. Ó, pessoal. O lírio da paz, você já sabe, né? É meia, sobra. Sombra no sol, ele não fica bonito. Não fica bonito, ele fica muito queimado, muito judiado aqui. Mas eu pego um solzinho e eu ponho uma cortininha ali já pra não queimar eles. Porque ele não gosta. Ele ficou, já pegou a... O sol na ponta. Se bem que ele veio, pessoal, já... Meio desidratado, né? Esse aqui é aquele que eu fiz o vídeo, mostrei, que eu ganhei da Vó Glória, que ela teve doente. E não podia tá cuidando. Então, olha as pontas dele aqui, tá queimada, ó. É dar dó, pessoal, mas eu vou ter que tirar essa daqui. Essa aqui também, pessoal, ó. Tá machucada. Não sei se foi no trazer, que ele era muito grande, né, senhor? É, ele é enorme. Pra trazer, eu amarrei ele com uma meia calça, gente. Pra poder trazer ele. Vê, ó, pessoal, mais uma folha aqui. Eu tirei, ó, com dor no meu coração. Mas é uma coisa necessária. Porque depois ele vai vir assim, ó, maravilhoso. Deixa eu ver aqui qual. Olha essa daqui, pessoal. Fica bem caída, bem judiada já. Então, não adianta querer poupar ela. Essa aqui dá dó, né, senhor, de tirar, né? Mas tá caidona também já. Elas começam a cair, pessoal. Quando fica velha, elas começam a ficar bem... Bem caidona. Que dó. Mas depois vai vir ainda maravilhosa. Eu já quis filmar pra mostrar pra vocês depois, pessoal. Essa lua pra mim dá muito certo. Minha experiência própria. Tá, pessoal? Não vai vocês aí pegar aí. Eu faço, porque pra mim sempre deu certo. Deu fazer. Agora, acho que eu vou ter que passar pra lá, né, senhor? É que ela tá num canto aqui, pessoal. Eu vou ter que tirar o vaso. Hã? Eu tiro o vaso. O vaso fica ruim de tirar. Não, aqui, eu vou ter mais essa aqui, senhor. Ó, pessoal, olha aí, ó. Uma folhinha, ó. O que vocês acham? Deve ter uns... Folhinha. 60, 70, 50, quase. E essa aqui também tá furada, ó, machucada. Eu vou tirar ela. E essa aqui também, ó. Já tá rasgada, hein? É que aqui, pessoal, tem... Ela terceira muda, era aquele pequenininho ali que ela me deu. E... Olha lá. Ó, pessoal. Mais uma. Aqui tem duas, né, senhor? Acho que o pessoal vê, né, senhor? Sim, tá vendo. Bem que é duas, né? Uma separada da outra. Sim, uma separada da outra e... Aquela outra ali, pequenininha, era a terceira. Que... Que deu, né? Então, ela ficou muito... Tirar essa aqui, ó, pra dar uma abafada, pessoal. Ó, vai ficar muito abafado. Ó, tá lá pelo meio da outra, da folhinha nova que tá nascendo. Vocês viram? Ó, assim já tá bom, eu acho. Vou passar a folha pra ver. Ó, pessoal. Assim daqui também tá nesse... Acho que vou deixar só com aquelas ali. Se é benefício pra planta pra vir. Sim, sim. Que a própria árvore também, ela solta as folhas na natureza? Como tá na natureza? Ela tá... Olha essa folha, pessoal, que saiu. Olha só que coisa linda. Essa aqui é uma das novas. Ó, já tá ficando queimada aqui também, ó. Porque daí acaba o quê? Abafando muito, né? Essa aqui vou deixar com... Com quatro folhas, ó, pessoal. Uma das mudas tá com quatro folhas, ó. A que tá nascendo, olha que lindo. É inverno. Mesmo assim, olha aqui, ó. Nascendo uma folhinha. Essa aqui nasceu há pouco, por isso que ela é mole assim, ó. Quando elas nascem, elas... Depois é que vão afirmando, entendeu? Então, vou deixar aquelas ali assim. Essa daqui, eu não sei se eu... Acho que tá bom, assim. Assim já deu uma boa entrada, já abri no meio ali, ó. Já vai dar pra... Ela dá um pulo e vem com muita brotação nova. Acho que é isso aí, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês também. Aqui, ó, assim, ó. Aqui tá minha begônia linda, maravilhosa também. Aqui, pessoal, ó. Mesmo em inverno, ó. Olha ali, ó. Dentro de casa, né? Ela recém deu flor. E botando outra florzinha ali, ela tá, ó. Botando uma flor. E... E aqui, ó. Vou tirar a begônia pra cá. E uma folha nova, ó, pessoal. Uma folhinha nova aqui, ó. Que tá nascendo. Outra folhinha nova. Olha que linda. E outra folhinha nova ali, ó. São três folhas novas daí que tá nascendo dela, ó. E ela tá me presenteando com o áudio baçã, com o carinho que eu dou, que é o principal, né, pessoal? Com... Com... Com folhas e flor nova, né? Essa época, em plena essa época, ela... Me dando folhinha nova. Essa aqui também, pessoal, ó. Vou tirar esses pedacinhos aqui. E alguma que tiver feia, ó. Mostrando pra vocês, pra provar depois. Que... Eu amo essa lua. Chuleio ela cada ano pra... Fazer o que eu tô fazendo agora. Essa aqui não tá ajudada, pessoal. As folhas, sim. Mas é... Poder de limpeza mesmo pra mexer nela, né? Ela vem com mais vigor, mas... Que é muito importante a porta. Tem gente que tem dó de cortar uma folhinha, mas não adianta. Daí a... A planta paralisa, né? Ela para de crescer, para de ficar bonita. E... Daí não adianta nada. Então tá, pessoal. Quem gostou do vídeo aí, da experiência, Se quiser comentar... Alguma coisa, perguntar... Me xingar, porque eu cortei. E estavam muito bonitas. Olha o tamanho dessa aqui, pessoal, ó. Olha o tamanho. Depois eu vou limpar as folhas delas de novo, né? Que elas vão pegando poeira. Ela fica aqui. Pega a poeira. Depois eu vou limpar. Eu comprei agora um vidrinho de brilha-folha, pessoal. Eu passo café também. Agora eu vou fazer essa experiência com esse brilha-folha. Para ver. Olha que linda. Essa aqui está bem brilhosa. Maravilha, né? Que dó. Mas era necessário há muitos anos sem pote. Começa a dar fungo. Começa a dar doença. Aqui é só uma poeirinha, não é? Está bem saudável. Está bom, pessoal? Um bom domingo para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Sim. Tudo de bom para vocês. E olha, minha menizinha aqui também, pessoal. Olha que lindo, ó. Quatro florzinhas também me presenteando, ó. Eles gostaram muito desse lugar aqui na varanda, no fundo que eu botei, pessoal. Tudo de bom para vocês, pessoal. Beijão no coração. Curta, comenta e compartilha. Ajuda o canal a crescer, pessoal. Eu já consegui alcançar 502, parece, inscritos, pessoal. Então, uma força para nós aí no nosso canal, né, Silvio? Sim, dá uma juntinha aí, pessoal. Isso, a gente vai dividindo as nossas experiências. Eu vou dividindo as minhas experiências com vocês, o Silvio também, né? Que é a experiência de vida de muitos anos de mecânica, no caso. Que ele tem. Olha, pessoal. Esse cachepozinho aqui, ó. Eu fiz de um potinho de chimia, se eu não me engano. Potinho de chimia. E se vocês quiserem que eu ensine também no canal, ó, a fazer, vocês falem aí, pessoal. Daí, eu ensino para vocês, ó. Fiz um cestinho daí, ó. Olha como é que fica. Fica bem bonitinho. Daí, na frente eu coloquei uma borboletinha. Daí, vocês, claro, querem pôr uma suculenta, ó, pessoal. Querem pôr uma suculenta ou algo assim. Só trocar o vasinho, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão no coração de cada um de vocês. Gratidão é o que eu tenho para dizer para vocês, como sempre. Muito obrigada por tudo de fundo. Meu coração agradece. Um beijão no coração de vocês. Que Deus continue abençoando a cada um dos meus amigos, minhas amigas. Em nome de Jesus Cristo, com muita paz, saúde, que é a nossa riqueza. Tá bom, pessoal? Tchau. Beijão para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.